Bom, estamos aqui galera, depois do terrível grande prêmio do Azerbaijão, cara. Tivemos bastante dificuldade lá, principalmente por causa das colisões, né? Primeiro ali, por minha culpa, vinha disputando ali com o Ritiário da posição e acabei sobrando na curva, causei uma colisão com o Giovinazzi quando eu dei a ré, mano. Depois, o Giovinazzi causou uma colisão comigo e ele não tomou punição nenhuma, né? E por isso que eu achei injusto. Mas vamos lá galera, vamos aqui negociar o contrato aqui, eu não vou sair da UINAS, né? Mano, eu vou tentar assim, tá? Dessa maneira aqui, tá? Posição aqui 19º, mano, sempre vou deixar assim. Talvez 18º, né? Vamos ver o que eles vão achar desse aqui. Nossa proposta foi aceita. Tá bom, mano, já foi aceita. O contrato trará em vigência no próximo fim de semana de corridas. Rival, mano. Giovinazzi vai se tornar o nosso rival, galera. Depois desse fim de semana, não tem outra decisão a tomar. Então temos aqui, mano, vamos trocar aqui já a unidade conversora de energia térmica, né? Eu falei que era cinética, mas estava enganado, mano. É a térmica. Turbocompressor também eu vou trocar aqui já, mano. Os demais dá pra manter, mano, a caixa de câmbio. Cara, já tá muito desgastada, mano. Cara, como aqui desgastou? Faltam duas provas ainda, mano. Vou ter que gastar umas moedas aqui, mano. Pegar pelo menos aqui, né, mais um. Mano, por enquanto vai ser isso, tá? Depois a gente vai dando uma olhada, porque eu vou... Eu vou querer gastar aqui, mano, com o chassi aqui. Preciso ter mais 500, pelo menos aqui vai ser... 1.060, mano. Pra isso... Pra essa semana vai ser isso aqui, galera, tá? Aqui falta uma semana, aqui também... Aqui duas, mano. Então vai ser isso aqui, quentinho, né? Aqui também duas semanas, aqui também duas semanas, mano. Tá, mas vai ser isso aqui, galera. Vamos ver aqui. A equipe vai falar que eu bati as metas, né, mano? Porque a minha meta é sempre terminar em 19º, né? Mas, obviamente, que eu esperava mais, né, mano? Eu esperava ir bem melhor aqui. Então vamos chegando aqui, mano. A Cataluña, o grande prêmio na Espanha aqui de... Grande prêmio de Barcelona. Agora nós precisamos definitivamente de um resultado melhor, mano. Agora não tem desculpa, mano. Já falhamos ali no grande prêmio da China. Falhamos no grande prêmio do Azerbaijão, mano. Não podemos cometer um terceiro erro consecutivo, mano. Vamos lá, não tem mensagem aqui. Vamos ter aqui os desenvolvimentos concluídos, mano. Que bom, né? Que bom. Desenvolvimentos concluídos aqui, mano. A redução de peso deu certo, mano. Os outros vão levar mais uma semana ainda, né? Isso. Mais uma semana aqui, mais uma semana aqui. Então, enquanto eles não estiverem prontos, não temos o que fazer. Então vamos gastar aqui mais um pouco no chassi, mano. A potência nós temos um pouco ali de desconto, mas eu acho que eu vou acabar gastando isso aqui para melhorar os componentes do carro aqui mesmo, mano. Vou dar mais uma aqui na caixa de câmbio, mano. Que está desgastando muito também. Será que eu já ponho, mano? Já vou pôr aqui, mano. Precisamos melhorar. Não tem como fugir da durabilidade, né? Precisamos dar uma melhorada nela. O carro já vai ficar um pouco mais competitivo com essas melhorias aqui que chegam todas em Mônaco, mano. Esperamos que todos deem certo. E vamos aqui para o treino livre, mano. Vamos tentar segurar essa caixa de câmbio mesmo, tá? Não vou trocar ela agora, mano. Vamos para o treino livre aqui na Espanha. Vou gravar aqui, como eu sempre gravo, uns 10 minutinhos aqui de vídeo, mano. Desse primeiro vídeo falando sobre o treino livre. Vamos fazer aqui sempre a aclimatação da pista para fazer aquele reconhecimento, mano, como o carro está. Tivemos apenas uma melhoria no carro mesmo, né? Chegou a hora dos treinos aqui no circuito de Barcelona-Catalunha, no aquecimento para o grande prêmio da Espanha. Logo mais, as equipes vão entrar na pista e, sem dúvida, teremos um dia muito interessante de treinos. Muito se falou nas últimas semanas sobre os limites da pista. O quanto se abusa ou não ao cortar o caminho ou se desviar. Qual é a sua opinião sobre isso tudo? Acha que veremos os pilotos testando esses limites neste fim de semana? Sinceramente, eu ficaria desapontado se eles não fizessem isso. Se os fiscais de prova quiserem controlar os pilotos que abusam ao utilizar a pista de forma injusta, o trabalho deles, os pilotos são pagos para levar o carro pelo circuito o mais apto possível. Então, se você não testa os limites, se você não usa o trajeto mais vantajoso, não está fazendo o trabalho direito. Claro, eu concordo que temos as linhas brancas por um motivo e queremos que os limites sejam respeitados por todos. Mas os pilotos sabem o que estão fazendo. O Chris deve ter falado das peças novas que chegaram da fábrica. Bem, elas estão instaladas e prontas para funcionar. Espero que resolvam. Bom, mano, estamos aqui, né? Já estamos aqui no paddock, aqui, mano. Já estamos aqui preparados para o treino. Vou carregar meu acerto aqui, mano. Previsão, como vocês viram ali, a previsão é de pista seca, né, mano? Para todo fim de semana. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Nublado, nublado. Sol no treino livre 3. Desclassificação nublada. Corrida nublada com sol entre nuvens, né? Então, está carregado o acerto aqui. Eu não vou dar aquela rápida passada. Não deixe de executar alguns dos nossos programas de treino. Não é preciso fazer todos eles em uma sessão. Mas eles geram dados valiosos para ajudar na estratégia de corrida e no desenvolvimento do carro. Então, está aí, mano. Vamos para a aclimatação aqui. Vamos fazer aquele reconhecimento de pista. E se eu for fazer alguma mudança no acerto, eu mostro para vocês depois, tá? Eu tenho dificuldade aqui nessa pista, mano. Aqui nessa parte final, aqui, ó. Nessa parte final, dificilmente eu consigo baixar meu tempo aqui, ó. Vamos lá, abrindo, volta aqui, mano. Vamos acertar aqui a pista, fazer aquele reconhecimento, né? Que eu sempre faço aqui nesse vídeo, mano. Eu não faço tomada de tempo antes, né? Eu já vim direto para cá. Então, por isso que, às vezes, eu corro bem mal na primeira volta aqui, porque... Eu estou reconhecendo mesmo. Faz tempo, né? Que eu pilotei nessa pista também. O objetivo vai continuar sendo terminar na frente do Russell, né, mano? Agora com o Giovinazzi também. Estamos criando aí uma rivalidade que se desenvolveu no jogo, né, mano? Eu gostei porque ela foi desenvolvida no jogo mesmo, né? Começou na Austrália, mano, mas depois no Azerbaijão nós ficamos bem distantes por causa da minha posição na corrida. Na China também não me lembro de ter tido problemas com o Giovinazzi. Mas depois do que aconteceu no Azerbaijão, mano... É inevitável surgir uma rivalidade aí entre a Williams e a Alfa Romeo. Especificamente entre mim e ele, Giovinazzi. E as 비�avo o Giovinazzi. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.